E de novo se iniciando, Togura na área, tamo aqui dando um rolezinho na quebrada, acabei de lavar o golzinho, né, golzinho turbo aí, 430 cavalos, destruidor das Hornet, né, tamo aí dando aquele rolezinho só pra dar aquela alegria pra quebrada, aquela alegria pro golzinho, aquele animal de estimação dando uma voltinha na quebrada, mano. Fideliza no like, cê curte, gol quadrado, Fideliza no like, cê tá junto com o canal, bora ajudar o canal a crescer, bora ajudar a abogar tudo que a meta é 2 milhões, Fideliza que o golzinho tá vindo, mano, Fideliza que o golzinho tá vindo, Fideliza, mano, tem vinheta, tem like, tem Toguru, tem like, pô. De luxo é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje o meu shape virou atração, isso é resultado... Chama, fio, chama que tá tendo golzinho, olha o turbo, olha o fernão dele, mano, azulzinho, olha o golzinho, pai, chama que tá tendo, Fideliza, olha o golzinho, o golzinho de longe, olha o vizinho aí, tá reclamando barulho, olha o golzinho de longe, a molecada apagando no golzinho, a molecada apagando, tá apagando, né, pai? Fala aí, o golzinho tá como, olha o molecado apagando no golzinho, chama, fio, golzinho chega como, pai? Estamos fazendo um desafiozinho aí para a Ibtv, pai, é a nossa primeira gravação. Bateu, João? Bateu e bateu, bateu muito ainda, fio, hoje eu tô louco, velho, você tá foda? Nunca ficou assim, não? Não, nunca fui assim, não, velho. Tô tentando ficar quieto, mas não dá, mano. Vai ficar brava comigo não, né? Eu não. Vamos junto aí, ó, toma o doutor aí com nós, até o descotivado derrota, sério aí, ó, com a galera dele que a gente viu aí. 42. O senador de Nervinho aí, né? Sobe mais, velho. E quanto, médio? 31. Seu? Seu. 34 mesmo. Ah, 35. 34, 35, 35, 35, 35. Os caras depois do treino aí, vieram dar preju, pai. Nunca comeu japonês, velho? Primeira vez. Tá gostando aí? Toda hora. Toda hora. Nunca comeu também não? Também não, nunca comi. Primeira vez. Por doutor aí, ó. Caralho, velho, já tá arrepiando. Catabolizando. Cara de tristeza é essa, velho? A vida, né, velho? E aí, pai, tá trabalhando aí, velho? Quanto ano? 13. 13 anos já, e tá vendendo as paradas aí? É. Pô, mano, tudo que custa a flor. 10 anos, vem com chaveiro. Já vem com chaveiro já? Ó, médio, tem 10 conto aí, pai? Eu não ando com dinheiro, pô. Não, pô, menino daqui, ó. Hã? Tem 10 real aí, derrota? Não tem dinheiro, velho. Tem dinheiro aí, pai? Nada. Nada. E ando sem dinheiro, pai? Espera aí que eu vou arrumar 10 real pra você, pai. Mas vai dar duas flores pro meio, desconto, né? Duas flores, né? Não pode não? Mas uma é 10. Corona, vai desenrolar esse 10 real aí. Daqui a pouco eu pego. Ó, rapaziada, olha isso aí. Marcona veio sem miséria, hein, pai? E o camarão aqui? E o camarãozinho aí, ó. O camarão você come, hein? Opa! O camarão é carinho. Tô fazendo minhas refeições, tô fazendo minhas refeições, né? Pra levar pra viagem. Tô indo pra Salvador, ó. Um pedaço, ó. Então é 100 gramas de arroz. Vou fazer 4 marmitas aqui, ó. E 150 de frango. Já corto, leva um picado pra ficar melhor, velho. 5 marmitas aqui, ó. Mais frango. Vamos ver. Se sacar da marmita no meio do avião, velho. Mano, tá pra subir o maior cheirão de frango, velho. Juro pra você, mano. Uma coisa é comer frango em casa. Cheiro normal. Outra coisa é se sacar da marmita. No meio do avião, velho. Todo mundo aí... Olha o cheirão, velho. Nossa, acabei de pousar. Tô no aeroporto de Salvador. Agora... Eu não despachei minhas malas, né? Então tô só com essa mala. Vou esperar o motorista que vai me levar 470 quilômetros... Da onde eu tô no aeroporto. Detalhe. Eu vou hoje e volto hoje. Vou lá em E.R.C. Faço o evento e volto pra cá de novo, mano. Vou rodar mil quilômetros hoje, velho. Rodei mil quilômetros, mano. Vou rodar, velho. Cansativo. Mais produtivo. Pra cima, fellas. Agradecer. Tá vivo. Tem a oportunidade de trabalhar. Bora. Tá tendo trampo. Bora trabalhar. Nossa, fellas. Ah. Eu tô já entrei na cidade, já, velho. 6 horas de estrada. Dormi a 6 horas igual capotei. Claro. Graças a Deus. Nem vi a demora. Capotei, velho. Dormiu, velho? Dormiu. Dormiu a 470 quilômetros. Mas eu não rumo aqui, não, né? Vamos por pra caralho. Sério mesmo? É o sono, velho. Comer. Caralho. 6 horas de viagem, velho. Nem sei como deve estar a minha coluna aqui. Chegamos já na loja. Tô comendo. Rapaz, velho, tá ali. Eu já tô comendo, velho. Isso, que filha. Não, foi o meu pé do sonho, rapaz. 7 de 1, mas foi a data mesmo? Foi. Ó. Fazer minha tatuagem. 3. Cadê a moto? Não, não. Fica essa moto. Falta por viajar pra outro país aqui, né, rapaz. Arrumou namorado, olha lá. Já. Caraca, viada lá, mano. Isso aí. É tudo que? Tá fazendo casso físico. Fiz o curso contra a faculdade, cara. Trabalho aqui como um educador físico. Ah, é, pai. Isso aí. Ó a nata, cara. Motivação, mano. Por que não, pai? É nóis, pai. Tamo junto, hein. Você é o que você quer ser, pai. Nossa aqui. Valeu. Tamo junto, hein. Tamo junto, hein. Estrada, ela. Estrada perigosa, né, não, pai? É uma estrada que vem... Não depende só da direção dele, não, pô. Eu vi ele pescando aqui, tá com sono já, ó. Mas não depende só do sono dele. Depende, às vezes, vem um bêbado de lá pra cá. Vem um animal. Eu fui caminhoneiro, fellas. Olha os primeiros vídeos aí, né. Já passei apuro. Já estourou pneu no meio da estrada. Então, estrada perigosa. Ó o tanto. Tem 460 km do país, velho. Ida e volta no mesmo dia. Tem que ter coragem, hein, pai, pra trabalhar? Sim. Caraca, fellas. Mas tamo aí. Queria agradecer a galera de ir e ser. Queria agradecer a FIT Store aí que deu a oportunidade da gente estar aqui, né. Queria agradecer a galera que tá junto com a gente, acompanhando do Nordeste aí. Se é isso, galera do Nordeste, manda lá o graninho aqui, pra lá. Galera, fenomenal. Tamo junto, se partiu. E agora são 5 horas. Tem que estar 10 horas no aeroporto. Vamos ver se vai dar bom. Mano, 500 km, hein, velho. Fui, 500, voltamos, 500 km, velho. Esse é guerreiro, hein, pai, olha lá. Cansativo ou não é, pô? Pesado, fella. Valorizar cada centavo aí que eu ganho. Tava pensando isso no caminho hoje, velho. Né? Às vezes a galera julga a gente, mas ninguém sabe o nosso corre, velho. Não é não, pai? Ninguém sabe o nosso corre, né? Você vai lançar um carro novo aí, os caras, pô... Tá na moeda, mas, porra, andar 500 km, velho. Tô morto, tô zumbilante. Acho que vou treinar ainda, hein? Vai cheiro de cigarro aqui. Então é isso aí, chegamos no aeroporto de Salvador. Vou fazer o check-in, vou tentar comer alguma coisa. Estou com as mesmas marmitas aqui, mas acho que vou comer até no restaurante, velho. Tô com o estômago meio ruim. Meu voo era às 11h50. Como eu cheguei mais cedo, consegui antecipar. Paguei 200 reais aqui do meu bolso. Pra chegar mais cedo, né? Não vê se consigo treinar. Hoje, apesar de estar morto, quebrado, eu dormi a viagem toda, né? Então vamos para o embarque aqui, vamos ver se dá tempo, né? Pensou perder esse voo? Eu tô maluco. Todas as minhas viagens, galera, eu compro a passagem que dá direito ao primeiro assento, mano. É mais espaçoso, né? E preferência também na entrada. Então nós estamos sendo o primeiro aí a ser chamado. Bom, tentando manter o foco aí no avião. Fala, isso é difícil, né, mano? Sacar da marmita quando todo mundo te olha meio torto, né? As pessoas meio que olham... Tá mudando, velho. Falar pra você que a galera, às vezes, todo mundo... Não é que todo mundo faz dieta, mas a maioria das pessoas sabem o que é dieta, né? Tá popularizando isso, então isso é bom, velho. Então sacando da marmita, tomando um baranazinho no zero. Esperando a galera aí, é nóis. Segunda-feira, depois de ter rodado mil quilômetros, treinei antes de madrugada. Acabei não postando, não passei histórias no meu Instagram. Olha o que chegou pra nós aqui, mano. Encomenda americana, velho. Vamos ver o que será. O jeito é pré-treino, hein? Psicótica, pega mais uma faça. Psicótica, Hellboy. Psicótica, Hellboy. Demondust. Chegou pra nós aí, mano. Diretamente da gringa, né? O site chama iPump Shop, mano. Fiz uma compra lá. E tem nem dez dias, mano. Já chegou pra nós aí, ó. Pré-treinozinho psicótico. Legalizão. Tá tendo aqui é foda, velho. Pesado pra caralho. E tem cupom nosso lá no site, velho. Cupom FRÃO DE ACADEMIA. Vocês compram pré-treino, termogênico. Toda a linha aí, americana. Com porcentagem de desconto. Não sei se é 20 ou 10%. Vamos passando aí. iPump Shop.com Vamos fazendo as cartinhas aí, galera. Pra linha de produção aqui, ó. Eu vou levar algumas aí, ó. Eu vou levar agora pro correio. Pouco a pouco a casa vai... Galera dos móveis aí, ó. Da Altenze. Colocamos espelho lá também, ó. Vou levar aqui pra outra TV. Pouco a pouco. Cozinha. Final de tarde aí, na quebrada. Nós vamos fazendo, né? A galera tá falando, pô, Tuguro, seu canal só mostra aí. Isso é o que tá tendo, Fels. Vamos acabar essa casa aí. Vieram instalar hoje o vidro, ó. Quebrou, velho. Acho que vai ter que instalar de novo essa semana. Vamos ver o que vai ser. Instalou aqui também, ó. Ficou legal. Que horas são aí, pai? Que horas é? É. Pô. 1h20. 1h20 da manhã. Casa Marom, Bahia. Os caras só no proibido aí, ó. Pré-treinozão, furdido. Hoje teve aniversário do Média aí. Fizeram surpresa pra ele. Tá no canal da EBTV. Amanhã. Tomara a Deus que termina essa casa aí, né? Pra gente produzir. Tem a galera que já chamei pra passar uns dias aqui comigo. Então, bora. Mas tem que pedir Uber sempre aí, mano. Mas não tá com um carro que pega bastante pessoa. E o Celtinho ainda tá pegando suspensão, velho. 4h da manhã. Tô finalizando o vídeo aqui pra vocês, galera. Tô fazendo umas cartinhas aqui, ó. Pega a visão. Você tem que mandar seu endereço pro Instagram da Rormega, né? Que é o Instagram da Rornet. Tô aqui pra avisar também. Realizei o sorteio do iPhone. O ganhador eu postei no meu Instagram. Teve um probleminha lá. Que eu não tava localizando a curutida dele. Mas foi erro do Instagram. Então, o ganhador já foi ganhado. Já foi realizado o sorteio. E essa semana, acho que provavelmente amanhã, né? Eu vou postar o sorteio desse Apple Watch, mano. Eu queria falar pra vocês. Pra vocês terem fé, né? Terem paz no coração. Paz com vocês, sabe? Não ficar comentando coisas pesadas no meu Instagram lá. Falando que eu preciso roubar. Pô, Toguro. Você tá enrolando o sorteio. Porque você quer se dar bem, né? Você é um cara ruim. Você é um cara do mal. Galera, eu não preciso. Igual eu fui até rude. Eu tive que ser rude. Num vídeo que eu postei no meu ao vivo. Falando que eu não preciso me enrolar. Ou passar a perna em alguém por causa do iPhone, né? Falei até mesmo que o AdSense do YouTube aí pode comprar um, dois, três, dez iPhones. Zoeira, né? Foi uma afirmação pra falar. Cara, eu não preciso realmente enganar vocês. Tô aqui de coração falando que eu não preciso enganar vocês por causa do iPhone, velho. Aquela mulher ali me ensinou tudo o que eu sou hoje. Eu posso ser tudo, velho. Tudo tipo like. Sou um lixo humano. Mas uma coisa que eu não sou é desonesto, cara. E não quero enrolar ninguém. Não enrolei ninguém pra chegar onde eu tô hoje. E preste atenção, galera. Não enrolar vocês. Principalmente vocês. Pra dar outro patamar na minha vida. Seja de montar uma academia. Seja construir alguma coisa. Seja pra ter mais seguidores, mais amigos. Aí o canal mais forte. Não vou enganar vocês. Não preciso disso, né? Vocês podem me apedrejar se algum dia souberem alguma notícia que o Toguro enrolou os seguidores dele. Ou enrolou os inscritos do canal pra conseguir chegar a algum lugar, velho. Eu deixo do minha cara a tapa. Salva esse vídeo aí, né? Deus, também ouve minhas palavras. Eu não vou enrolar ninguém pra chegar onde eu quero chegar. Meu pai não me ensinou isso. Minha mãe não me ensinou isso. Minha escola não me ensinou isso. Minha faculdade não me ensinou isso. Meus amigos não me ensinaram isso, né? Amigos, vem aqui e me apedreja. Mas eu não sou assim. Não sou Judas. Não sou o pau no cu. Então, você tá participando de sorteio? Eu falo, confia no pai. Confia no Toguro. São sorteios honestos, né? Então vai ter sorteio do Apple Watch essa semana. Essa semana vai ter o Apple Watch. Vou sortear no meu Instagram. E amanhã eu já envio pro ganhador o iPhonezinho, né? Então os sorteios serão realizados no Instagram. Por que no Instagram, Toguro? Porque os sorteios só estão sendo realizados porque empresas contratam ou me pagam valor lá e eu faço e realizo o sorteio, né? Então a empresa vai lá. Um exemplo. Toguro, eu quero sortear o iPhone pra galera seguir meu Instagram. Se vocês repararem, esses sorteios que eu fiz, eu não falei assim, siga arroba o Toguro, né? O último sorteio apenas que eu falei que tinha que seguir, né? Porque eu acho injusto o cara também participar é nem seguir nós no canal, né? Nem seguir nós no Instagram. Mas é direto e reto. Siga tal página, né? E marque amigos. Somente isso. Não tem siga tal, barra, mil pessoas pra participar do sorteio, né? Então galera, acompanha lá no Instagram, arroba Toguro. Vai ter sorteio desse Apple Watch ainda. E tem empresas entrando em contato com a gente pra sortear mais iPhones, né? Lembrando que, cara, quem vai ganhar são vocês. Vocês estão participando. Eu ainda não aceitei alguns porque eu preciso ver a originalidade da loja, se é de confiança ou não. Mas as duas lojas que estão participando aí são lojas de confiança, são amigos de confiança. Então confia. Tamo junto. Queria finalizar o vídeo. Mãe, te amo. Faz um ano que minha mãe morreu, velho. 11 de setembro aí. Pesado, mano. O que a véia segurou, né, véia? No último dia. Será que ela queria que eu ficasse com ela? Ficou-me todos os dias em um ano. Não tem um dia que eu não acordo pensando nela, pensando nesse assunto, mano. Pesado demais, Fela. Se eu terminar de fazer essas cartinhas, eu vou subir pra dormir no meu quarto.